No início foi assim E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Desande seu canal de música no Youtube Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que me aceitar de volta